Ruas de São Paulo, Ruas de São Paulo Porra foi nas ruas de São Paulo, eu fiz um monza, pareceu a Maceace Ruas de São, Ruas de São Paulo, rimas quentes, máquina de ponte Peço ao pai que essa fonte nunca cabe Hoje um forte abraço, faço com a minha voz Tipo um golo e um maço, tô de Michael Kors E prazo, tô com o magrão E o prazo, pelas ruas de São Paulo Já começou o puto rio Se prepara Eu vou te botar Se prepara Que a Mace vai botar Se prepara Que eu vou te matar Que eu vou te ganhar Só sem gastar Não sem encaixar Mesmo assim vou marolar Vai se fuder pra lá Se o vídeo é de funk na rima, mamãe Você sabe que é a vibe que faz a plateia Eu vou partir esses dois, mano Como se fosse a pangeia Como se fosse um continente, mano Faço o véio simbronizado Jack e Evangue, cês eram aloprado Porque eu jurei a dupla que tá do meu lado Vai ser aloprado Porque essa aqui é a minha história Desculpa a desejar No início, não sei fazer parante Então eu vou gastar o Matheus Me fala aqui perante a pista Me fala onde tu comprou essa calça Que Adidas tem quatro listras Rima é rara Quatro listras tá na pista E a quinta listra vai ser na sua cara Você não sabe, meu mano Eu rimo e sou uma doré De 10 listras Mas eu sou a Nike Porque eu sou a fígula na sua história Pode tentar Não vai ter metade do meu improviso Tu tem quatro listras Ele fez a quinta Só que eu rimando Tem o sexto sentido Vai entendendo Eu rimo sem hipocrisia Eu nem quero me comparar a Jesus Depois de matar Descanso no sétimo dia 3, 2, 1 Rima! Ei! Esse mano aqui tá rimando Mas não é sagaz Ei! Por isso esse mano tá dando Aqui passo pra trás Quem tá falando até tá Calça do mano Caralho, rapaz! Vou te falar uma fita Deus é justo Mas sua calça é mais Se prepara Que eu vou te ensinar Que o chuleiro não sabe No beat encaixar Mas calma, meu mano Que eu vou te explicar Cê falou da minha calça Não tem quatro, não é verdade A sua tem três Mas acabou na metade Bagulho é louco Só que você finge Ei, ei Essa parada não repercutiu Cê tá ligado Cê ouviu a minha rima Mano, cê até sorriu Ele mandou a cantada Que é o Livinho Aqui, o Pedrinho de Chernobyl Vem o DAD pro Web Agora é a dupla É o Chris e o Greg Cê tá de condescente Mas da rima Não esqueça Eu sou o Stephen Curry E enterro na sua cabeça E aí, Masha Zona Leste É Masha Nukiá Certo Por ordem de rima E pra uma dupla só Barulho quem gostou Das rimas de Kairos e Chule Diferentemente, Mente Barulho quem gostou Das rimas de Sales e Mateus Vixe Vamos aí com vontade Pra um só Chuleiro e Kairos Mateus e Sales Vixe, mano Barulho em bom, barulho em bom Na moral Levanta a mão aí E grita junto Quem gostou das rimas de Kairos e Chule Que dose Diferentemente Mateuzinho e Sales Os caras Deu aqui Vocês querem aqui em conta? Demorou Levanta só a mão Sozinha Quem gostou das rimas De Schuleiro e Kairos Pode abaixar Mateusinho e Sales O Kairos é bola de 3 Pode ir pra É isso Schuleiro e Kairos 1 a 0 Felipe Vão Então joga a mão pra cima Jornaleste Geral Jornal Jornal E aí Levanta a mão Kairos Aí vira a cara Para ver ele Esse grito dedicamos A UBC Quem não for maloqueiro Vai se fuder Esse grito dedicamos A UBC Quem não for maloqueiro Vai se fuder O Kairos 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 Eu vi aqui Conta a minha cara Fazer tudo o que são os ídolos Não fez Eu tô aqui pra fazer minha cara Não pagando a filho de burguês Então pode ter certeza Vou rir uma como se fosse da última vez E esse cara só ganha essa sombra Sua ideologia que você nunca fez A gente só ri Mas nós não tá ligando Pra esse resultado Até porque o que consta aqui É nós chegar Fazer o improvisado Vem entender Você é o arrombado Já você é mano Você tá por hip hop Vem aqui Só manda a gastação Tem que agradar o padrão Tiktok Apaga o Tiktok Já você tá ferrado E você pulando na balada do errado Você também tá errado E a caminhada eu falto sozinha O meu sonho vai ser realizado Mas antes de eu ficar famoso Eu vou empilhar a cabeça de raipado Acabou ou não? Então é isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É o cuzão É tu, é tu E aí Não deu pra entender O teu improvisado Tu só falou Que o chuleiro é raipado Não deu pra te entender Eu só sou freestyleiro Antes de ser raipado Eu bati raipado primeiro E eu tô evoluindo Quando o Stefan Kahn Enterrou e cê tava assistindo Ele é o Stefan Kahn Me guia no Instagram Você quer minha camisa assinada Você é meu fã E teve uma outra coisa Não deu pra entender O Matheus veio todo bolado Quem não for mandrar Que aí vai se fuder Que porra é essa? Você acha que é o Superman? Só tem uma pergunta pra te fazer Aí Matheus Tá tudo bem? Não tá tudo bem Vou fazer o freestyle E agora eu vou além Ele falou que é o cão Não manda a improvisada Se quiser eu te empresto Pra ver se é dessa jogada Sem manifestações coletivas Uma de voto Calma, calma Tá bom Tá parecendo o fãs fim de feira Barulho quem gostou das imãs de Sales e Matheus Barulho quem gostou das imãs de Schuller e Kairos Eu acho que Schuller e Kairos 2 a 0 Próxima fase Na moral Barulho pro Sales e pro Matheus Cisdora Vestil Amém!